Nós estamos ali com a pavimentação no bairro Vila Morena, a empresa é ONS. Ela já fez a parte, finalizou, tinha imprimido, agora fez a capa da pavimentação do TSD. E agora está fazendo os meios-fio com a sarjeta. E em seguida vai abrir a boca de louco, porque ali tem drenagem também. Então lembrando que ali é uma pavimentação, que é um convênio com o governo do Estado e com o senador, o Elton Fagundes, foi recursos destinados por ele e pelo governo do Estado. A gente está finalizando essa obra da Vila Morena, acredito que logo, logo eles vão estar finalizando. E é uma obra aí que há muito tempo aquela população ali clamava pela chegada do asfalto naquele setor. Com certeza, né? Nossa cidade é um bairro Vila Morena, um bairro antigo, bem populoso ali. E clamava pela pavimentação, né? Então hoje estão ali todos felizes, contentes, né? Tem aqui na Avenida Mato Grosso também um bairro ali que aumentou bastante, né? Então os mortos tinham as ruas que são ruas sem saídas, mas com residências. Então a população está muito feliz, muito contente de estar com a rua pavimentada. E chegando, com a chegada do meio-fio, a população agora pode arrumar ali a frente da sua casa, com uma calçada e, claro, sem contar que valoriza também o imóvel ali naquele setor. Com certeza, né? Tem muitas obras ali em andamento de casas residenciais. Então cada um já consegue arrumar a sua porta, já deixar arrumadinha. E, claro, valorizando o seu imóvel. E qualidade de vida também, né? Que a gente sabe que o tempo de chuva é a lama, o tempo da seca é a poeira. E com a pavimentação ajuda muito a qualidade de vida das crianças, dos adolescentes, dos idosos e da população em geral.